E nós começamos o Balanço Geral de hoje mostrando um furto no galpão de um projeto social na cidade de Lavras, no sul de Minas. Os bandidos invadiram o local no fim da tarde de ontem e furtaram vários equipamentos eletrônicos. O prejuízo foi de cerca de 10 mil reais. O Rafael Silva tem as informações. Boa tarde pra você, Rafael. Oi, Tibé. Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Olha só, Tibé. O crime aconteceu no galpão Cidadão da Fundação Padre Deon, no bairro Aquenta Sol, em Lavras. Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos entraram no local pelos fundos. Pra ter acesso ao interior do galpão, eles arrombaram várias portas e janelas. Os criminosos fugiram, levando vários aparelhos eletrônicos, como o liquidificador, batedeira, impressora, um computador e até um botijão de gás. O prejuízo total com o furto foi de cerca de 10 mil reais. Agora, uma informação muito importante sobre este crime é que, segundo funcionários do local, um dia antes, técnicos da empresa contratada para monitorar o local estiveram na fundação para analisar pontos vulneráveis. E durante esta inspeção, duas pessoas que cumprem penas alternativas na instituição acompanharam todo o trabalho. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os autores do furto utilizaram justamente estes pontos vulneráveis para ter acesso ao local. A perícia técnica esteve na instituição e agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Rafael Silva, para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.